Bem-vindos, álbum da Gnerd! Hoje a gente vai conferir as séries mais aguardadas para o mês de novembro. Então fica ligado aí! E antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já clica aí no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E no dia 1º vai estrear a série C, na primeira temporada na Apple TV+. E essa é a nova série com o Jason Momoa. Essa série vai contar a história da humanidade no futuro, onde as pessoas perderam a visão e tiveram que arrumar novas maneiras de sobreviver. Aí surge algo inusitado, nascem gêmeos com o sentido da visão e toda a estrutura de sociedade passa a ser desafiada. No mesmo dia vai estrear a primeira temporada de Dickinson, na Apple TV+. A Emily Dickinson é uma adolescente que ela ama escrever e ela se sente deslocada ali pelos costumes da época que ela vive no século XIX. Como ela tem ideias bem avançadas para a época, ela usa a imaginação para suportar e lidar com os impedimentos impostos para ela. Parece uma série mais adolescente, mas eu fiquei com vontade de conferir. No mesmo dia também estreia a segunda temporada de Jack Ryan no Amazon Prime Video. E essa é uma série com uma primeira temporada boa, mas um pouco morna. Aliás, já tem análise dela aqui no canal e a gente vai dar uma chance para essa série para ver se nessa segunda temporada o roteiro fica mais interessante. Também no dia primeiro estreia a série Evil, primeira temporada no Globoplay. E aqui uma psicóloga se junta com um padre em formação para investigar uma série de mistérios, que envolve ali possessões demoníacas, espíritos, milagres, tudo ali metido com a igreja católica. E eu fiquei um pouco na dúvida se não vai ser uma grande porcaria, mas eu fiquei com vontade de assistir. E no dia 4 estreia His Dark Materials, primeira temporada no HBO. E aqui mostra a Lyra, que é uma menina órfã que foge da universidade para procurar um amigo desaparecido. No caminho ela recebe ajuda de diversos personagens, enquanto ela desvenda um complô ali meio estranho para sequestrar crianças. O caminho dela se cruza com o Will, que é um menino que descobre uma forma de viajar entre mundos. Essa série vai contar com James McAvoy ali no elenco. No dia 15 vai estrear The Man in the High Castle, quarta temporada e última temporada. É do Amazon Prime Video. Gente, eu não assisti essa série ainda, e eu quero correr para ver se dá tempo de ver essa nova temporada. A série conta uma realidade alternativa, onde a Alemanha venceu a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos foram dominados por nazistas e pelo Japão Imperial. A quarta temporada é a última, então a produtora já garantiu um ótimo fechamento para essa série. E no dia 17 estreia The Crown, terceira temporada do Netflix. Bom, e essa série vai mostrar que depois da morte do rei George VI, a filha dele, Elizabeth II, ela começa a se preparar para o trono inglês. Ela assume a coroa com apenas 25 anos de idade, e com grandes compromissos vem grandes responsabilidades. Eu tô doida para assistir essa nova temporada. E no dia 28 vai estrear Servant, primeira temporada no Apple TV+. Aqui o jovem casal Dorothy e Sean, eles contratam a Leanne para ser babá do filho recém-nascido. Mas com o passar do tempo, começa a ficar explícito que nada é realmente o que parece. E essa é a nova série do M. Night Shyamalan. E nesse mesmo dia vai estrear Mary Happy Whatever, primeira temporada no Netflix. E aqui o Don Quinn é um típico pai de família que mantém o equilíbrio entre os parentes da família e se esforça para organizar as festividades de fim de ano. É no meio dessa confusão aí que a filha menor chega com um novo namorado. E aí tudo vai ficando complicado. Essa série pareceu ser super legal, bem divertida, então assim, fiquei bem animada. E aí, pessoal, qual série que vocês estão aguardando mais para esse mês de novembro? Comentem aqui embaixo para eu saber, deem um like nesse vídeo e até a próxima!